A Prefeitura de Arasatuba deve fazer até o fim da semana o repar em uma escola municipal que fica no bairro Morada dos Nobres. É que hoje de madrugada um carro desgovernado por pouco não invadiu o local. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista de 64 anos perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e não conseguiu evitar a batida. Ninguém ficou ferido no acidente. E segundo a Prefeitura, o caso não oferece risco aos alunos, já que eles estão de férias.